Facilidade e garantindo a sua posição no campeonato. Cinco dias de conspiração. 9h30 da manhã, terça-feira, 26 de outubro. Ei, cadê Parisi? Quem? Johnny Parisi. Diga que é rei Santa Ives. Não o conheço. Eu espero. Tenta Ives. Como vai, rei? Venha até aqui ver uma coisa. Aqui os carros são melhorados. Entra. É uma surpresa. Tenta. Tenta, tenta. 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 A CIDADE NO BRASIL Os rapazes são os mesmos artistas. Eles só terminaram o curso em junho. Está caro. Oh, Ray, você acha que vale pouco a sua segurança? Vale mais que o resto. Tem razão. Segurança é muito importante. O que quer, Ray? Diários roubados. Quem roubou? Quem os tem? Por que são tão valiosos? Por que alguém está morto? Talvez Albershipo saiba. Você está envolvido? Se eu estivesse, não estaríamos conversando. Vamos lá. Já chegou. Você me telefonou? Oi. Ante. Como diz um telefone?